Tenho três putos teus dias que são a maior riqueza que se pode adicionar E são os dois os meus suspiros, razão da firme certeza por quem se deve lutado E são os dois os meus suspiros, razão da firme certeza por quem se deve lutado Estrelas que há dedos brilhando, que dou luz ao longo da estrada, que a vida me se vai a estrelhar-te Quantas vezes estou brilhando, aos caras de uma mudada, com contatos de sol Quantas vezes estou brilhando, às caras de uma mudada, dou vontade de deslanchar Se algum deus aduvesse, meu arco-lhe a gloria, sem medo de poder E com favor, rezo-me a cresce e peço à Virgem Maria que me ajuda a protegê-lo E com favor, rezo-me a cresce e peço à Virgem Maria que me ajuda a protegê-lo E serei sempre o mestre nosso, pois meus filhos são de ser, sempre os olhos meus suspiros E com favor, rezo-me a crescer 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 Obrigado.